Olá a todos! Nesse vídeo nós vamos resolver 4 exercícios sobre cálculo de fuso horário, conteúdo de navegação aérea da prova da ANAC para comissários de voo. Mas antes, o que são fusos horários? Os fusos horários são divisões imaginárias baseadas nos meridianos para dividir diferentes zonas de tempo no planeta. Todos os pontos dentro de um mesmo fuso horário tem a mesma hora legal, geralmente diferindo de uma hora do fuso visível. Bom, vamos lá. Vamos para o exercício. Uma aeronave decola de Manaus, fuso 4, às 10 horas da manhã com tempo de voo de 3 horas para Fernando de Noronha, fuso 2. Qual a hora legal chegada em Fernando de Noronha? Bom, como que a gente pode resolver esse exercício? Vamos fazer uma tabela marcando os fusos horários que a gente tem aqui na região do Brasil. A gente começa com 0, que é o meu fuso horário de referência, o Horas-Ulu. Aí vai indo para oeste. Fuso 1, fuso 2, fuso 3, fuso 4, fuso 5 e por aí vai. Por que eu marquei para a esquerda? O Brasil está no hemisfério oeste, ou seja, ocidental. E para o lado direito aqui, nós temos o hemisfério leste-oriental. Sempre que você for para leste, você soma uma hora a cada fuso horário. Se você for para oeste, você subtrai uma hora para cada fuso horário. Ou seja, você vai para a balada, mais energético, menos uísque. Certo? Então, vamos marcar aqui o que o exercício disse para a gente. A gente está em Manaus e são 10 horas. E eu estou querendo ir para... Porque Manaus está no fuso 4, né? E aí nós estamos querendo ir para Fernando de Noronha, que está no fuso 2. Bom, primeiro eu quero saber que horas está fazendo lá em Fernando de Noronha. Então eu pego e ligo para alguém lá em Fernando de Noronha e falo... Oh, que horas são ainda? E como que a gente resolve essa questão? É só a gente ir somando desse jeito que eu falei agora. Ah, no fuso 3 são 11 horas e no fuso 2 são 12 horas. Então essa é a hora que está fazendo em Fernando de Noronha, na hora que o avião está decolando lá em Manaus. Bom, a gente viu que o tempo de voo é de 3 horas. Então basta você somar no tempo do destino qual é o tempo de voo. E aí nós chegamos à resposta de 15 horas. Portanto, é às 3 da tarde que chega o avião lá em Fernando de Noronha. Então pessoal, vamos fazer mais um exercício parecido com esse? Vamos dar uma olhada nesse aqui. Agora a gente vai sair de Fernando de Noronha e vai para Recife. Uma aeronave decola de Fernando de Noronha, fuso 2, às 16 horas, com tempo de voo de 1 hora, para Recife, fuso 3. Qual a hora legal de Recife e a hora UTC no momento do pouso, respectivamente? Então vamos fazer o diagrama, vamos fazer a tabelinha. Nós temos aqui o fuso de referência 0 e aí vamos indo para a esquerda. 1, 2, fuso 3. Então nós estamos em Fernando de Noronha, fuso 2, às 16 horas. E aí a gente vai para Recife, que é fuso 3. Bom, lembra que a gente falou na balada mais energético, menos uísque? Então a gente vai ter que subtrair uma hora porque a gente está indo para o Oeste. Nós estamos indo contra a rotação da Terra. Então nós temos que em Fernando de Noronha são 16 horas e em Recife são 15 horas. Bom, mas isso eu quero saber na hora do pouso. E quanto tempo que demora o pouso? O voo, né? O voo demora 1 hora. Então só basta somar o tempo de voo no seu destino, você tem que ele chegar às 16 horas. Olha só que interessante. Devido à compensação pela rotação da Terra, nós temos que vamos chegar na mesma hora que a gente saiu. Então essa é a hora legal do momento do pouso. E qual é a hora do TC? A hora do TC é a hora de referência mundial. Ela é a que acontece no fuso 0. Então nós temos que saber qual é a hora que está fazendo aqui no fuso 0. Bom, para o Leste a gente vai somar. Então no fuso 3 nós estamos com 16, no fuso 2 nós vamos estar com 17, 18, 19 horas. Então a hora do TC desse voo é 7 horas da noite. Então agora vamos supor que o exercício, em vez de dar o número em fusos horários, dê um valor em graus de longitude. Tantos graus Leste ou Oeste. Como é que a gente resolve esse exercício? Vamos dar uma olhada nesse aqui. Um piloto decolará às 10 horas da manhã no fuso 60 graus Oeste. O fuso horário que deverá preencher no plano de voo será? Bom, sempre que falar de preencher plano de voo, isso daí é para a gente colocar em horas Lua, ou seja, com aquele horário de referência que a gente falou agora, o TC. Então vamos marcar a tabelinha aqui, só que nós vamos fazer de uma forma diferente. Em vez de a gente marcar 0, 1, 2, 3, nós vamos marcar de 15 em 15 graus. Por quê? Porque a largura de um fuso horário é 15 graus. Então vamos lá. Nós temos aqui o fuso 0 graus de referência. E aí nós estamos no Brasil, então sempre vai ser para o lado Oeste. Então nós vamos lá, 15, 30, 45, 60, opa, já chegou aqui, depois tem o 75, por aí vai até 180. E aqui vamos marcar a hora que o avião decolou, 10 horas no fuso 60 graus. Qual vai ser a hora do TC correspondente? Vai ser aqui no fuso 0. Então vamos ver, aqui 60 graus são 10 horas, 45, a gente vai indo para Leste, vai somar, né? Então aqui vão ser 11, 12, 13, 14 horas. Então provavelmente na resposta vai aparecer algo como assim, ó, 14, 00. Esses dois dígitos primeiro indicam as horas, esses dois indicam os minutos. E esse daqui é a letra Zulu, no alfabeto fonético, que indica a identificação do fuso horário. Vamos fazer mais um exercício desse com graus, agora para finalizar, né? Então, vou pegar esse daqui, ó. No meridiano 135 graus leste, são 13 e 30. Qual é o horário em 47 graus oeste? Bom, vamos lá de novo. Agora essa tabelinha vai dar trabalho, né? Porque a gente vai ter que marcar o 0 graus aqui de referência. E aí vamos ver para o lado oeste, de 15 em 15. 15, 30, 45, 60, já está bom, né? Isso para o lado oeste. E para o lado leste, nós temos também 15, 30, 45, 60, 75, 90, 105, 120 e 135, tá? Eu entendo que é que o número é grande, mas o raciocínio é o mesmo. Então, qual é o horário que a gente tem aqui no meridiano 135 leste? São 13 e 30. Então, aqui são 13 e 30. E a gente quer saber a hora em 47 horas. Mas eu não tenho 47, eu tenho 45. O 47 está mais perto, está entre 45 e 60, né? E ele está mais perto de onde? Do 45 ou do 60? 45, né? Então, a gente considera esse daqui. Por quê? Porque o 47 está no mesmo fuso horário da longitude 45 graus, tá? Bom, eu quero saber que horas são aqui. Então, vamos fazer aquele negócio lá. A gente vai para o oeste, então nós temos que subtrair horas, né? Menos o ISC. Vamos lá. Então, aqui são 13 e 30, 12 e 30, 11 e 30. 12 e 30, 1 e 30. Então, note que qual vai ser o horário na longitude 47 graus? Vamos ser 1 e meia da manhã. Bom, com isso a gente conseguiu entender um pouquinho melhor como é que funciona esse método para calcular os horários usando essa tabela. E se vocês quiserem ver mais, é só vocês visitarem o site do Comissário Nerd, www.monolitoincos.com.br barra Comissário Nerd. Ou colocar lá no Google Comissário Nerd que vai aparecer os temas, tá? Então, bons estudos e vida longa e próxima.